Eu acho que a cachorrinha dela vai ser o meu Bob, Bruna, faz alguma coisa, eu não quero ficar sem o meu Bob. Ai, eu sei, eu acredito em você, o Gabriel viu que era um menino, né, Gabriel? Ele tinha umas coisinhas assim de cachorro. De menino. Se você quiser eu passar um jeitinho nela, eu sou bem boa, hein, se você sair do... Um jeitinho, né? Não vai partir pra violência, não? Que coisa feia, né? É, Elô, melhor deixar esse passado no passado. Tito, eu tenho um plano, calma. Tá, Elô, logo elas vão sair, elas não podem ficar o tempo todo dentro da casa. Ai, Bruna, a gente tá aqui um tempão já. Ah, não, ela... Aí, ó, se abaixa, se abaixa, se abaixa, calma, 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 calma. Escoteira Isabela tem do miojo. Tá pronto, perfeito. Olha o meu plano. É claro. Meu Deus do céu. Perfeito. Isabela? Isabela. Você tirou o nome do miojo, menina, ela é Isabela. É claro, né? É claro. E o meu cachorro, gente? Esse é meu plano, ela vai vender miojo. E aí, o Gabriel vai entrar por trás e vai pegar... Você é Elô, né? É claro que ela é Elô. Ela é muda. Entendeu? Então, eu tenho que ir já rápido, antes que elas nos vejam. Então, vai logo, vai logo enquanto elas estão aqui na frente. Vai, Elô, vai, Elô. Vai, vende miojo. Você é vendedora de miojo agora. Ai, ai. E você vai pegar o cachorro. Sobra pra mim, você tem que ir. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Elô, você fica aqui escondida, porque o Gabriel tem que pegar o doguinho e dar pra você. Vamos ver. Vou pegar mais um. Vou pegar mais um. Vou pegar mais um também. Eu vou espiar. Fica aqui. Fica aqui. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Entra no carro, Elô. Entra no carro. Entra no carro. Vamos, 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 vamos. Bora, Bruno. Entra aí, Lula. Bora, 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 Bora. Bora, Bora. Bora, Bora. Não sei. Corre, Gabriel. Corre. Toco Toco Toco. Conseguimos. Conseguimos. Pegamos o cachorro. Boa. Deu. A peruca ruiva sempre. Eu não queria dizer nada, não, tá? Mas essa Lili aí tá estranha, viu? Porque não era nada de Lili, não. É claro que não, né, Gabriel? É o pop. Mas meu plano é infalível. A Simone sempre dá um jeito em tudo. Quer dizer, Isabela, né? É, é. É a cópia falsa da Simone. Não, não tô falando que é ruim. A Simone é muito boa, claro. O disfarce. Gente, ainda mais reais. Ó, ficou rica ainda. Fica pra você. Ainda vendeu miojo? Vendeu miojo. Caramba, não conseguiu vender. Ah, os miojos da piscina já eram. Mas tudo bem, recuperamos o cachorro. Bom, vamos levar você pra casa, tá, Elô? Porque agora você guarda o Bob em segurança. Nunca mais solta o Bob. É, ela achou que o cachorro... Sei lá o que que ela achou. Enfim. É aquele ditado, né? Achado não é roubado, mas às vezes é. Guarda o seu cachorrinho, Elô. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ajudar ela a guardar. Isso. Guarda o doguinho. Pelo amor de Deus, guarda pra nunca mais perder, tá, Elô? Ai, meu Deus, a porta. Vamos sentar aqui? Não dá nada, não. Vamos sentar. Que a gente precisa conversar. Pode falar, Bruno. Elô, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos bichinhos, tá? Você falou pra mim que você foi pegar a bonequinha e você deixou a porta aberta, né? Sim. E aí foi onde ela escapou. E aí eu não sei se a menininha encontrou ele na rua ou no parquinho. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando um bichinho é da gente, a gente tem uma responsabilidade sobre ele. Como um filho, né? A gente precisa alimentar. A gente precisa brincar. Educar. Cuidar da higiene deles. Dar banho. E cuidar pra eles não escaparem. Porque já pensou se ele escapa e um carro pega? E acontece alguma coisa com ele? Ou se alguém pega. Ainda bem que a menininha pegou, mas pra cuidar. E se ela tivesse pego o cachorrinho e maltratasse? Eu tenho um cachorro na minha casa que também chama Bob, que outra pessoa cuidava. A gente tem um problema, Bruna. Gigantesco. Mas eu tô conversando com ela, Gabriel. O que que foi? Você vai querer ver? Eu ouvi grito. É pior que eu tô ouvindo também. Não é. É sim. É sim. É sim. Não é. Ei. É sim. Ei. O que que tá acontecendo aqui? É sim. Não é cachorra. Não é cachorro. É uma menina. Não é cachorra. Gente. Vem, calma aí. Calma aí. O que que tá acontecendo aqui? O cachorrinho é dela. É um menino. A gente olhou. É um menino. É o Bob. É dela. A minha mãe comprou na escola. É. Eu vi quando ela postou. Você remedou ela? Olha só, Bruna. Que coisa foda. Ah, gente. A gente não pode, tipo, conversar? Vamos conversar? Ó, um sofá. Vamos ser civilizados. Vamos conversar todo mundo. Que tal, menina? Igual gente, né? Vamos esperar. Você acha que você tem força? Você não tem, não? Você quer competir? Não empurra, minha amiga. Eu te bato em uma força. Então vamos ver. Calma, gente. Calma. Calma. Calma vocês aí. Entendeu? Seguinte. Bruna, você como advogada, não tem nada que você consegue fazer esse recurso aqui? Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Pai e mãe do quê? Do cachorro? É. É só fazer o exame de DNA. Nossa, que gênio, Gabriel. Olha. Que gênio, mano. Olha, pior que ele tá falando asneira, mas ele até que me deu uma ideia. Eu tenho uma ideia pra resolver essa questão do cachorro. Legal. Olha, a gente sabe que o cachorro é da Elô, porque a Elô comprou. Calma, que uma ideia é boa. O cachorro é da Elô, porque a Josi deu pra ela, certo? Ah, Bruna. Eu lembro de ver uns stories, alguma coisa que o cachorro que ela comprou na exposição mesmo. É, eu sei, Gabriel. Mas não vai mostrar isso mesmo, né? Eu sei, Gabriel. Tá. Gente, né? Escuta. Isso. Tá bom. Deixa a Bruna falar, né? Senta todo mundo. Senta você também. Tá bom. Todo mundo, ordem, ordem, ordem no tribunal. Tá bom. Já que as duas meninas estão apegadas no cachorro, que originalmente é da Eloísa, que perdeu, mas a... Como é seu nome? Ana. Ana o quê? Ana. Ana. E você? Lívia. Ana, Lívia, Eloísa e Eloísa. Gabriel. Gabriel. Eu sei que é Gabriel. Bruna. Já que a Ana encontrou o cachorrinho e cuidou dele, pelo jeito, cuidou bem, né? Só mudou o sexo, mas ainda cuidou do cachorro. Eu tenho uma solução pra todo mundo. Certo. Ela se apegou no cachorrinho. Mas a gente sabe que o cachorrinho é da Elo. E o que é certo, é certo. O cachorrinho é da Elo e ele é o Bob. Não vai dividir com ela. Não, não vai dividir. Não vai guarda compartilhada? Não. É tipo isso, mas não. Tá. Porque o cachorro é dela. O certo é o certo. Mas você é vizinha, né? A gente te viu aqui do lado. Vocês, pelo jeito, são todos vizinhos, né? Você mora aqui também. É, você não. Você eu trouxe. Mas a maioria é vizinho. As duas gostam do cachorrinho e as duas são vizinhas. Então, por que que vocês não combinam de fazer as pazes, ficarem amigas e aí você deixa uma vez por semana ela vir brincar com o cachorrinho na sua casa? Já que ela gosta do cachorrinho. Não. Mas, Elo, uma amiguinha nova não faz mal. Você não acha? Amiga nova só se for ex-amiga nova. É. Pra que fazer essa briga toda e não dar o cachorro pra ela, isso tá muito errado, por mim. E aí ela trocou o saco do meu bebê, não quis me devolver e ainda ficou batendo a minha amiga. Você quer tomar um bato bem? Bem tomar, então. Ei, ei, ei. Mas, gente. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Olha, Ana, eu tentei resolver, eu tentei resolver, meninas. Vocês tinham que tentar entrar num acordo, porque a gente sempre tem que perdoar as pessoas, por mais que elas errem com a gente. Mas já que vocês estão difíceis e você também não tá fácil, né, Ana? Ó, Bruna, elas vão pra casa dela e tá resolvido. Pronto. É, Bruna, ó, Bruna. Só fazer assim, ó. Elas não ficam mais aqui, se não chamam ela, a gente bate nelas e pronto. Você não vai bater em ninguém. Ninguém vai bater em ninguém aqui. Calma, 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 calma. Não vai bater em ninguém, não. Oi. Eu concordo com você. Ai, obrigada. Ó, uma é calma. Nossa, pelo menos uma tem... Vamos fazer assim? Então, ó, você vai me ajudar. Você vai chamar a Ana, sua amiga, e aí vocês vão pra casa. Porque aí eu vou conversar com elas, Ana. Eu vou conversar com a Zelosa e a gente vai tentar entrar num acordo pra você vir matar a saudade do cachorrinho. Pode ser? Ela não vai, porque ela tem um medo no meu cachorro. E não vai pisar aqui. Se ela pisar aqui, a Elopa me chora e você vai me trazer aqui. O nome dele. Tá bom, vocês já resolveram, gente. É o seguinte, ó, é sete horas da noite e eu tô morrendo de fome. Vai comer. Se eu se fomear. É, pelo jeito vai ter essa animação. Vai deixar, vai ficar até a noite aqui. Então, vamos... O que você acha da gente ir embora e ver que ela se resolveu? Não, vamos embora. Cada um vai pra sua casa e pronto. Ó, vamos pro seguinte, as duas pra dentro. Vamos, vamos pra lá. É. Beleza, vamos. É, você não ia dormir aqui, né, Eloísa? Boa noite, vai lá, as duas pra dentro. Isso. Boa noite, pega a chave, tranca a porta pra ninguém roubar cachorro de riqueio, tá bom? Isso. E uma boa noite. Uma boa noite. E as duas, boa noite pra vocês também. Pra vocês ficarem, vocês vão aqui perto. Vamos embora. Gabriel, a gente pode deixar as crianças aqui, né? Você vai me deixar aqui? É, a gente comprou a sua Eloísa. Você não é? Ah, é verdade. Você veio com a gente, né? É. Vamos embora. Vamos esquecer a criança. Vamos embora. Entra aí. Ah, Bruno, você não vai deixar essas duas mimadas, não, né? Eu não sou mimada. Ah, não é mal, né? Ah, não. Não vai acontecer a noite de mim. Agora vocês vão ver, então. Não vai acontecer a noite de mim.